Eu costumava dizer que governar um país é utilizar o método do coração de uma mãe. Se uma mãe tiver dez filhos e ela tiver um mais fraquinho, é aquele mais fraquinho que vai ter um pouquinho de leite a mais, é aquele mais fraquinho que vai ter um bíce a mais, é aquele mais fraquinho que vai ter um dengo a mais. No governo, para cuidar do povo próprio, você precisa governar um pouco com a cabeça, mas sobretudo com o coração. Você precisa levar em conta que o Estado só tem sentido de funcionar se for para a gente tentar ajudar os mais pobres. E eu, graças a Deus, com a ajuda da sociedade brasileira, porque no nosso governo nós tivemos 74 conferências nacionais, 74 conferências nacionais para decidir todas as políticas públicas que nós colocamos em prática, desde a política agrícola, a creche, a educação fundamental, a universidade, ao ensino técnico, a cuidar de segurança, a cuidar de comunicação, a cuidar da questão LGBT no país. Eu lembro que teve uma conferência de LGBT no Brasil, eu era presidente, e os meus seguranças não queriam que eu fosse. Você não pode ir porque alguém pode te beijar lá. Eu falei, gente, eu sou presidente de todo o mundo, eu vou lá, eles são brasileiros, ninguém pergunta quando eles pagam imposto de renda se eles são LGBT, quando eles vão. Então eu vou tratar com respeito todo mundo. Fui lá e foi maravilhoso o encontro. Então, para governar o país, você precisa definir prioridade. Você tem que saber para quem que você quer governar de uma forma prioritária, apesar de você querer governar para todos, mas você tem que priorizar os mais pobres. E o que está acontecendo hoje é que os mais pobres, outra vez, foram esquecidos.